Mais na tua força eu firmo os meus pés e confio no Senhor da guerra Mais na tua força eu firmo os meus pés e me alegro em tua salvação Mais na tua força eu firmo os meus pés e assim não serei confundido Mais na tua força eu firmo os meus pés e me alegro por tua salvação Caiam as paredes do poliseu 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 Caiam as muralhas de Jericó Caiam todo o principado do mal Toda a potestade caiu por terra E os gigantes que confrontam a sua vida Quebrem as algemas E derrubem os portais de bronze Caiam as paredes do poliseu Todo o espírito da escravidão Os cativos sejam, sejam livres Caiam as paredes do poliseu Que cercam a sua vida Caiam as paredes do poliseu Caiam as paredes do poliseu Do poliseu Do poliseu Do poliseu Caiam as paredes 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 do poliseu cooperation Caiam as puniseu Caiam as sal alan